Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de quatro carreiras, tá? Bom, aqui eu vou estar utilizando linha de algodão, tá? Uma agulha número cinco de três milímetros. Aqui eu vou fazer o múltiplo de doze mais um, tá? Então, aqui é só seguir fazendo doze mais doze mais doze até o tamanho desejado e lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra. Então, a carreira um, uma, duas, três correntinhas. Então, aqui eu tenho três, quatro, cinco, aqui um ponto alto. No seguinte, dois, então com as três correntinhas eu já tenho três, quatro, e cinco. Três correntinhas. Pulo dois, o terceiro, um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Dez pontos altos. Então, agora é só repetir. Três correntinhas, pulo dois, no terceiro, dez pontos altos. Tá bom? Aí eu faço três correntinhas, pulo dois, no terceiro, dez pontos altos. E assim eu vou. Olha só. Tá? E aqui eu termino com cinco pontos. Da mesma forma que eu começo, eu termino. Então, aqui, carreira dois, três correntinhas. Aqui no seguinte, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois, aqui no terceiro. Vou fazer um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. E deixo dois aqui no final, tá? Então, agora é só repetir. Três correntinhas, um ponto baixo. Três correntinhas, pulo dois, aqui no terceiro, seis pontos altos. Ok? Vai ficar assim. Então, agora, carreira três. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virar. Então, aqui, ó. Nesse espaço, um ponto baixo. Três correntinhas. No espaço, um ponto baixo. Três correntinhas. Três correntinhas. Então, aqui, pulo dois, no terceiro, um ponto alto. Aqui no seguinte, dois. Três. Dois pontos altos, tá? Então, três correntinhas. E aqui eu vou repetir. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E um ponto baixo. Três correntinhas. Pulo dois. Aqui no terceiro, um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto. Ok? Então, aqui, para terminar, uma, duas, três correntinhas. E aqui no último ponto, um ponto alto. Então, agora, carreira quatro. Uma, duas, três correntinhas. Vou virar, aqui nesse espaço, dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Aqui na argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui nesse espaço, dois pontos altos. Aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui eu vou fazer mais dois. Tá? Um. E dois. Então, agora, é só repetir. Uma, duas, três correntinhas. Um ponto baixo na argolinha. Três correntinhas. Aqui no espaço, dois pontos altos. Aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto. E aqui no espaço, dois pontos altos. E aqui no espaço, mais dois, tá? Então, é assim que eu vou seguir fazendo. Então, aqui para terminar, uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto alto. Dois. Eu vou contar aqui. Um, dois. E aqui, três. Na terceira correntinha, um ponto alto. Tá? Então, agora, é só voltar a primeira carreira. Fazendo aqui, uma, duas, três correntinhas. E aqui no ponto seguinte, um ponto alto. No seguinte, um ponto alto. E aqui nesse espaço, dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui é só fazer dois pontos. E aqui seguir fazendo um ponto alto para cada ponto. Tá? Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Ok? E o pontinho, olha só, fica assim. Tá bom? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixe uma joinha. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau. Tchau.